A partir de agora, todos os vídeos da Progamer Academy vão ter 3 códigos de skins escondidos. Quer encontrar? É só colocar o código no link que está na descrição e resgatar o seu item, pois lançamos vídeos novos de segunda a sexta às 17 horas. Tá morrendo igual bobo na arena? Joga, joga, joga e continua cometendo os mesmos erros e sempre volta pro lobby mais cedo? Relaxe que você está no vídeo certo. Tudo o que você precisa saber para parar de ser um noob na arena vai estar nesse vídeo. Desde a primeira até a última dica. Então pegue uma água ou um suco e fica aí até o final que o vídeo nem tá tão grande e vai te ajudar demais, eu tenho certeza. Antes de irmos direto para as dicas, se inscreve no canal aí e deixa o seu like pra gente. E claro, se quer assistir os vídeos com dicas assim que lançarem, ativa o sininho das notificações para sempre ser notificado dos vídeos. Ah, e aproveita pra checar se ainda está apoiando a gente na loja de itens do Fortnite com o código protagames. Essa ajuda de vocês nos ajuda a manter o conteúdo gratuito aqui no YouTube. E claro, trazer aqueles convidados para aulas exclusivas aqui pra vocês. Então só tem vantagem. Mas é isso, bora pras dicas. Dica 1. Dê pausas. A gente entende que você tilta jogando arenas. E cara, isso é normal. É realmente tiltante jogar arena. E o que temos de dica pra você nesse tópico é dar pausas nos seus jogos. Principalmente se estiver no mal dia ou jogando mal. Claro, você precisa usar isso ao seu favor. Não adianta você depender dessas pausas pra sempre pra destiltar e jogar bem. Numa FNCS ou campeonato grande, disputado, você não tem espaço para simplesmente sair do PC e destiltar. Você precisa continuar jogando. Portanto, você pode sim dar essas pausas. Elas são necessárias. Mas o que você tem que fazer é ir diminuindo essas pausas com o tempo. E vamos exemplificar isso. Se você jogando arena hoje em dia dá pausas em todas as partidas, coloque como meta pra semana que vem pausar a cada duas ou três partidas. Mude pra horas. E então, dê pausas só depois de uma hora jogando. Aumente esse tempo e vá sempre melhorando essa sua parte de psicológico. Pra você cada vez tiltar menos e cada vez deixar menos esse estado afetar a sua gameplay. Entendido? Queremos ver vocês no topo. E se você tiltar fácil, pior. Acaba afetando seu jogo e suas decisões, isso só te atrapalha. E vai ser algo que vai bloquear sua ida até o topo. Dica 2. Jogar do jeito certo. Bom, para alguns isso aqui é padrão e já fazem isso com o tempo. Mas pra outros, essa ideia precisa estar na mente de vocês o quanto antes. Principalmente se sua vontade é jogar bem e desempenhar bem em campeonatos. Jogue do jeito certo. Pare de querer jogar safe, cair longe de todos, correr de briga e querer ficar até o final com o único objetivo de farmar pontos. Eu concordo que esse é o jeito menos tiltante por assim dizer. Mas é um método que você não treina. Não tem como você treinar jogando dessa forma. E o foco da arena deve ser o seu treino e a sua evolução. Não queremos falar pra você cair na cidade mais populosa, pegar uma SMG branca e se jogar na box de todos que encontrar. Isso também é loucura. Mas o que queremos dizer com isso é pra você parar de se esconder. E esteja pronto para a briga. Procure brigas. Não só pra você aprender a lidar com a pressão ali na fight, como também para treinar coisas novas. Aprender coisas novas. Ver onde você está errando para compensar depois no treino e enfim, se conhecer como jogador. Essas fights te agregam muita experiência. E se esconder te preva de melhorar no jogo do jeito que era pra você melhorar. Quer subir de divisão na arena e ainda melhorar o seu desempenho competitivo de um jeito muito rápido? O melhor jeito de fazer isso é com quem já tem resultado. Acesse agora o nosso treinamento em nosso site e descubra os segredos de quem já ganhou uma FNCS. Dica 3. Rever suas jogadas. Com essa famosa moda de clipadas pra highlights, clipar suas jogadas com o PC Control e um 200 no final, você já deve ter algum programa que você usa pra clipar suas jogadas ou se não, existe uma ferramenta de replay pra te auxiliar nisso. No caso de quem consegue clipar, sempre clipe suas jogadas. Se possível, desde o começo da fight até o fim dela. E você que não tem, se esforce ao máximo para ligar mesmo que perca alguns FPS nisso. E estamos falando pra você fazer isso por um simples motivo. Se você quer evoluir duas vezes mais rápido no Fortnite, esse é o segredo. Rever você mesmo jogando. Se vendo jogar, você percebe erros que parecem até grotescos. Aqueles erros que você olha e fala, como que eu tô errando isso aqui? E isso é normal, não precisa se preocupar não. E o bom de saber disso é que nunca mais vai se repetir. E óbvio. Além dessa parte de ver erros bobos que você anda cometendo, você consegue moldar muito bem a sua rotina de treinos, sabendo onde você está errando mais e onde está errando menos. Pra compensar nos treinos. Dica 4. Confiança. Assim, aquela famosa frase de a primeira impressão é que fica se aplica perfeitamente aqui. Quando você dá de cara com o inimigo, você provavelmente já tem uma pré-opinião sobre ele, né? É normal e isso é inconsciente. Ou seja, você faz automaticamente essa análise do inimigo. Do mesmo jeito que o inimigo faz a mesma coisa com você, e assim, começar bem desde aí é o segredo. Se porte como um jogador bom. Um jogador que sabe perfeitamente o que vai fazer e o que quer fazer. Isso automaticamente vai desestabilizar o oponente. De início, a confiança não vai funcionar assim como recomendamos que use. Mas é importante manter essa confiança independente de como correr a fight. Muitos após de tomar um alto dano, recuam e ficam com medo de fazer alguma jogada, ou até mesmo editar no momento onde a vantagem é toda sua. Simplesmente por medo de tomar mais dano e acabar morrendo. E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Você precisa devolver o dano. E na arena é onde você deve não só treinar isso, como o fato de devolver o dano. Para de perder a confiança no meio da fight. Ou pior, já começar a fight sem confiança nenhuma. Esse é um ponto chave se você quiser jogar bem. E isso não se limita só a arena, meu mano. Se você quer jogar bem mesmo, campeonato, x1, arena, modo casual, esconde-esconde no criativo, ou seja, qualquer modo, você precisa trabalhar essa sua confiança. E comece trabalhando já nas suas arenas. Dica 5. Rotina feita com base nas suas arenas. E óbvio, não podia faltar, né? Sim, uma rotina de treinos. Como dissemos na dica 3 de rever as suas jogadas, você com isso consegue ver muitos erros bobos enquanto joga. E o principal pra esse tópico aqui, você consegue ver onde está errando mais para repor nos treinos. Você vê se seus erros estão acontecendo na hora de editar, na hora de finalizar a fight, no piece control que sai torto, se é a sua mira que não está colaborando e enfim. Você vê seus pontos fortes e fracos. Tá, ProGamer, vi aqui os masterplays e vi onde estou errando. O que eu faço agora? E é agora que entra essa dica aqui. Molde o seu treino com base nesses dados das suas arenas. Se sua mira está deixando a desejar, capriche no treino de mira e aumente o tempo desse treino, tirando o tempo de algo que você já tem como ponto forte. Se você, por exemplo, acerta muito o edit e erra muito a mira, tire o tempo de treino da parte de edit e coloque no treino de mira, para compensar essa falta de precisão na fight. Deu para entender? Você consegue moldar a sua rotina com base nesses dados. Por isso é importante você conseguir rever você mesmo jogar. E lembra, hein? Você está evoluindo a cada minuto de treino. Então moldar o seu treino vai virar padrão. E você deve sempre mudar conforme o tempo, para evoluir todos os aspectos até se tornar um jogador absurdo em todos os sentidos. Essas foram as dicas. Esperamos que tenham curtido o vídeo. Até o próximo vídeo e... Valeu!